Hi guys, Natália Passos aqui, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto em inglês que é chamado Simple Past Tense. Vocês já ouviram falar? Ou já pararam pra pensar? Ah, eu quero montar uma frase em inglês do passado, né? E aí eu sei que o verbo work é o work it, o verbo run é ran, mas eu não sei da onde vem isso, como eu estruturo isso. Hoje então a gente vai tirar essa dúvida pra vocês. Primeira coisa que a gente tem que pensar então, é quando a gente fala sobre o Simple Past Tense, a gente tem que sempre se perguntar, quando é que eu vou usar? Normalmente quando a gente fala, quando uma ação aconteceu no passado. Então ele vai ter um tempo em específico, eu vou estar comentando quando aquilo aconteceu. Por isso que normalmente ele vem acompanhado de palavrinhas como yesterday, ontem, last night, noite passada, last week, normalmente dando um tempo, uma precisão de quando aquela ação aconteceu. Bom, vimos então como é que a gente vai fazer pra usar. Agora a gente tem que descobrir como que eu transformo esse verbo, como que eu vou colocar aquela ação no passado. Como que eu faço pra falar? Se eu falo eu como e eu quero falar que eu fiz isso ontem, eu vou dizer eu comi. Como é que eu vou fazer isso em inglês? A gente vai trabalhar com dois tipos de verbos. O primeiro vai ser, a gente vai trabalhar com regular verbs. Seriam nossas verbas regulares, ou seja, vai ter uma regra geral e eles vão seguir essa regrinha ali que a gente vai fazer. A nossa regra geral pro nosso regular verbs vai ser acrescentar um ed ao final de cada verbo. Um exemplo, então, de verbo regular que a gente tem vai ser o verbo to work, que é o nosso verbo trabalhar. Se eu colocar ele no passado, eu só preciso fazer, tiro o to da frente e acrescento o ed. Work it. Coloquei ele no passado. Uma coisa bem interessante, ele vai valer, essa regra vai valer pra todos os pronomes, pra todos os sujeitos, ou seja, se eu quero falar que eu trabalhei, eu digo I work it. Se eu quero falar você trabalhou, eu vou dizer you work it. He work it, she work it. A regra vai ser a mesma, ela vai ser geral. Ah, então, isso para os nossos verbos regulares. A gente tem que prestar bastante atenção nisso aí, que essa nossa regrinha aqui, ela é os nossos verbos regulares. Claro que dentro do inglês a gente sempre tem algumas exceçõezinhas, e aí a gente vai acrescentar um pouquinho mais de regrinhas. que vai ser, quando o nosso verbo terminar em y, e antes dele eu tiver uma consoante, eu tenho que trocar esse y por i e acrescentar o ed. Então, o verbo to study, por exemplo, ele vai ficar studied. E aí eu vou trocar, né? Troquei ali o y por i e acrescentei o ed. Coloquei o verbo para o passado. Isso somente se o nosso verbo, ele tiver uma consoante antes desse y. Por exemplo, o verbo to play. Eu termino com y, porém antes eu vou ter uma vogal. Como eu tenho uma vogal, ele só vai seguir a nossa regra geral. Nossa regra geral que então é acrescentar o ed. Então vai ficar plate com o y mesmo, né? E aqui o ed no finalzinho. Ainda a gente tem mais uma regrinha que vai valer para a regrinha do consoante e vogal consoante. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente tem uma regrinha onde quando a gente tem um verbo que ele termina em consoante, vogal e consoante, a minha regra é duplicar essa última letrinha e acrescentar o ed. Então, por exemplo, aqui o meu verbo terminou em n, eu dupliquei ele e acrescentei o ed. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado em relação a isso. Essa regra equivale para os verbos que, na verdade, a última sílaba é a sílaba tônica e ela tem que terminar em consoante e vogal consoante. Então, alguns verbos, a maioria dos verbos, eles são menores, né? São pequenininhos. Quando eles são pequenininhos, a gente já tem essa noção de que ele vai duplicar porque ele vai ser a sílaba tônica em si. Mas alguns verbos não. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o verbo ouvir, to listen, mesmo que ele termine em consoante, vogal consoante, a minha tônica está aqui no início. Então, ele não vai duplicar. Ele vai ficar listen com um ed sem duplicar a letra, porque, na verdade, não é o... Eu não digo listen, né? Não é a tônica ali no final. Então, eu tenho que cuidar disso. Vai ser sempre quando for somente a sílaba tônica. Um exemplo, a gente tem o verbo to travel. Esse sim, eu tenho lá minha consoante, vogal consoante. Isso, na verdade, eu tenho no inglês britânico, tá, gente? A questão da consoante, vogal consoante, se ela é a sílaba tônica aqui no fim. Então, no inglês britânico, eu vou usar traveled com dois L's. Já no inglês americano, ele vai aceitar que a gente faça isso aqui. E ele vai estar correto também, porque, na verdade, no inglês americano, a tônica vai estar no trap e não no voo, né? Então, ele diz traveled. E já na britânica, ele vai dizer traveled. E aí, ele vai, então, duplicar ali a web. Vamos lá. Então, pessoal, só fazendo um check, então, a gente vai fazer aqui algumas frasezinhas com os verbos que a gente viu ali e colocando elas no passado, tá? Ou seja, Ela trabalhou muito ontem, né? Então, aqui está o nosso CD indicando que a nossa frase está no passado. E prestem atenção, a gente tem também aqui quando aquilo aconteceu. They studied English last night. Ou seja, eles estudaram o inglês noite passada. E He planned his trip last month. Tem aqui também quando aconteceu. E aqui a gente tem a nossa regrinha, né? Onde a gente duplicou a nossa consoante por ele terminar em consoante, vogal consoante, e acrescentou o ED. Tranquilo? Bom, então, isso aqui são as nossas regras que a gente vai utilizar somente com os verbos regulares, tá? Aí, agora, a gente vai entrar para uma outra partezinha onde a gente vai ter os nossos verbos irregulares. Vou colocar aqui. Bom, o próprio nome já diz, né? Eles são verbos irregulares. Ou seja, eles não vão ter uma regra em específico. O que eu vou seguir? Se eu vou acrescentar alguma letra? Se eu vou ter que duplicar? Na verdade, o que vai acontecer? Existe uma tabela de verbos irregulares onde ela vai ter lá o nosso verbo no infinitivo, que é quando ele não está conjugado, né? A gente poderia colocar aqui como exemplo o verbo comer. To eat. E eu vou ter uma segunda coluna onde eu vou ter o past tense. Que aí, então, eu vou estar falando em relação ao simple past. Se vocês olharem nessa tabela, o verbo to eat, quando eu olhar na segunda coluna, ele vai estar ate. Um outro exemplo de verbo. O verbo to go. Quando eu olhar lá na tabela e eu olhar na segunda coluna, o go vai estar went. Ou seja, eles não têm uma regra geral. A única coisa que eu vou ter que fazer vai ser identificar o meu verbo, sendo ele irregular, procurar ele na tabelinha e ver como é que ele fica na forma do passado. Tem que ser decorado. Não tem muita opção. Gente, a gente vai deixar um link para vocês acessarem onde vai ter essa lista de verbos, porque ela é uma lista bem extensa, na verdade. E aí vocês podem se perguntar, ah, como é que eu vou decorar tudo isso? Gente, vocês não precisam decorar todos os verbos, porque é uma lista bem grande, na verdade. Mas vocês podem pegar por dia cinco, seis verbos que vocês acham que são mais importantes, que fazem mais parte da rotina de vocês, e trabalhar com eles, pensando como é que ele fica no presente, como é que ele fica no passado. E aí vocês vão ver que vão ter verbos que vocês vão usar bem mais, e aí vocês não vão mais ter aquela necessidade de ficar escrevendo sempre para conseguir decorar. Na verdade, de tanto utilizar, por exemplo, o verbo go, é um verbo que vocês vão usar bastante. Então, toda vez que vocês usarem para contar onde vocês foram, vocês vão usar lá o went. De tanto vocês usarem, isso vai virar imediato, vocês não vão mais precisar ficar procurando na tabelinha. Mas é sempre bom, agora que vocês estão iniciando, se vocês estão iniciando, sempre pensar, quero montar uma frase no passado. Primeira coisa que eu faço, eu me pergunto se ele é um verbo irregular ou não. Primeira coisa que eu faço, olho lá na tabela, procurei o verbo, se ele está lá na tabelinha, pego então, vou lá e coloco ele, como é que ele aparece na segunda coluna, prestei bastante atenção, tá gente? É a segunda coluna, a tabela de vocês vai ter mais uma outra coluna, mas que no momento vocês não vão utilizar, o foco vai estar nessa coluna aqui. Vou colocar ele como ele aparece na segunda coluna. a mesma coisa, independente se a frase for escrita com I, com you, he, she, it, o verbo vai ficar do mesmo jeito. Por exemplo, Pessoal, aqui eu usei o ran away, na verdade ele é um phrasal verbo, acabei me passando, mas vou pegar um verbo mais fácil para a gente conseguir entender melhor. Vou colocar o que eu usei aqui mesmo, que é o verbo go, colocando ele no passado. E aí então eu coloquei went independente do sujeito da frase. Se eu tivesse escrito que ela foi na festa, eu também teria usado she went, não mudaria em nada. O que vocês vão ter que cuidar? Existem alguns verbos que eles vão modificar, que nem o eat vai ficar ate, o go vai ficar went, o drink vai virar drank, só que tem alguns que vocês têm que prestar um pouquinho de atenção, por exemplo, o verbo to cut, se eu olhar ele lá na tabela, no passado ele vai aparecer cut e vai ficar do mesmo jeito. E aí então, o que vai me indicar se a frase está no presente ou no passado sempre vai ser aquela questãozinha ali quando eu trabalhar com esse tipo de verbo. Já, por exemplo, o verbo ler é o verbo to read. O verbo to read no passado eu escrevo do mesmo jeito, read, só que eu pronuncio ele que nem a cor vermelha em inglês. Eu digo read. Então, se eu escrevesse a frase I read I read an interesting book last week. Aí eu vou apertar Ah, mas como é que eu sei se eu vou ler o read ou read? Ele está aparecendo da mesma forma. O que vai me dizer na verdade vai ser isso aqui. Last week. Last week está me indicando que o verbo está no passado, automaticamente é minha pronúncia, então vai ter que ser read. Então, a gente tem que ter um cuidado com esses verbos irregulares. Voltando, então, toda vez que eu for fazer uma frase no passado eu tenho que me perguntar se é um verbo irregular. Procuro lá na tabela primeiro. Está na tabela o uso da segunda coluna. Se ele for um verbo regular eu vou aplicar aquelas regrinhas que a gente viu antes que é a nossa regra geral acrescentar o ed mas que ainda tem algumas outras regrinhas que a gente tem que ter cuidado que elas foram mencionadas antes. Bom, isso ali a gente trabalhou com algumas frases na forma afirmativa todas elas. A gente fez ali tanto com o verbo regular quanto com o verbo irregular sempre usando as frases afirmativas. Agora a gente vai ver como é que a gente faz uma pergunta ou uma negação em inglês no passado. Quando a gente for fazer uma frase interrogativa ou então uma frase negativa o nosso auxiliar vai ser o did. Esse aqui vai ser o auxiliar do passado. Quando eu quero fazer uma interrogação coloco o did lá na frente da frase. Se eu quero fazer uma frase negativa eu vou colocar did not. Existe uma forma contraída que significa a mesma coisa onde eu posso utilizar did not. Significa o mesmo tipo significa a mesma coisa só tem que cuidar em relação à pronúncia mas ali vai estar indicando que é uma frase negativa no passado. Vamos colocar aqui she laid She played the violin Saturday. Se eu quiser fazer essa frase na interrogativa eu vou pegar e vou usar lá então o meu auxiliar. Did she coloco o auxiliar sempre na frente do meu sujeito da pessoa que faz a ação e o que vai acontecer? Quando a gente usa o auxiliar aquele ed que antes eu tinha colocado lá na frase ele vai cair fora. Eu vou colocar did she play the violin Saturday Então usei o meu auxiliar que é o did e tirei aquele ed que antes eu tinha colocado para indicar que a frase está no passado ou seja o que vai me indicar que essa pergunta está no passado é o did ele que vai me dizer. a mesma coisa a frase negativa she didn't play the violin Saturday Então eu usei o did not só que eu usei ele contraído e coloquei no meu varulá sem o ed essa mesma regra de usar o auxiliar o did ou o didn't na hora de fazer a negação vai valer para os verbos irregulares se a minha frase fosse you went to the bank e eu quisesse perguntar para a pessoa você foi ao banco eu teria que usar did did you go to the bank e aí então antes eu tinha aqui o meu verbo irregular conjugado lá na tabelinha na segunda coluna you went fiz a minha pergunta coloquei o meu auxiliar e o meu verbo voltou para como ele era antes como ele era no infinitivo a mesma coisa a frase negativa you didn't go to the bank coloquei o meu auxiliar o verbo voltou ao normal certo pessoal então aprendemos ali como a fazer as frases na forma afirmativa lembrando que a gente trabalha com dois tipos de verbos regulares e irregulares aprendemos a fazer a frase na interrogativa e na negativa usando o nosso auxiliar o did independente de qual sujeito eu vou ter ali na minha frase o auxiliar ao mesmo e lembrar que toda vez que eu usei o did como um auxiliar o meu verbo ele volta ao normal certo? bom aí se vocês pegarem a tabelinha de vocês pegarem lá a tabela dos verbos irregulares e vocês olharem o verbo to be vocês vão ver que ele aparece um pouquinho diferente dos outros verbos pegando lá na tabela a gente vai ver a gente vai ter o verbo to be e na segunda coluna a gente vai ter was ou então were o que que vai acontecer? vocês já devem ter visto o verbo to be no presente quando a gente trabalha o verbo to be no presente vou botar aqui to be present quando eu trabalho o verbo to be no presente nas frases ele aparece am is e are quando eu for trabalhar com ele no passado eu vou ter isso aqui eu vou ter was e were ou seja as frases que antes eu usava am is eu vou usar o was e quando eu usava o are eu vou usar o were se eu parar para lembrar a gente tem já um vídeo falando a respeito do verbo to be se vocês quiserem olhar lá a gente tem que o am eu uso com o i he com o desculpa o am eu uso com o i o is eu uso com he she it e o are eu uso com o you we e they então a gente tem essa conjugação do verbo to be que a gente já aprendeu e agora a gente viu aqui então como é que ele fica no passado por exemplo vou colocar uma frase aqui no presente you are here estou usando a conjugação do verbo to be aqui no presente você está aqui se eu quisesse falar essa frase no passado você estava aqui o que eu vou fazer vou colocar you o are antes ele era no presente ele é are mas no passado ele vai ser were então eu vou dizer you were here coloquei minha frase no passado se fosse ele estava aqui eu teria que colocar he vou olhar o is antes no presente no passado was he was here se ficou muito confuso para entender assim pessoal vocês podem simplesmente entender dessa forma aqui i he she it eu vou usar was e you we e they eu vou usar were tranquilo não tem problema nenhum não entende de uma maneira aí a gente tem que lembrar que o verbo to be tanto no presente quanto no passado ele é um verbo um pouco diferente a gente faz a forma interrogativa e a forma negativa de uma forma diferenciada eu não uso auxiliares e aí a gente tem que lembrar que quando eu quero fazer uma pergunta usando o nosso verbo to be eu tenho que colocar ele para frente então se eu quisesse perguntar você estava aqui eu vou colocar were you here fiz a pergunta só passei ele para frente não preciso colocar a questão dos auxiliares quero fazer a negação vou acrescentar o not depois do were you were not you were not here você não estava aqui coloquei aqui a gente também pode fazer uma forma contraída é bem comum a gente encontrar nas músicas nos filmes séries enfim a forma contraída de was not que vai ser wasn't e were not que vai ser weren't tá? então assim pessoal sempre lembrar que o verbo to be ele é um verbo diferenciado eu não vou usar auxiliares ou seja eu não vou colocar o did e nem o didn't na hora de fazer a interrogativa ou a negativa ele vai trabalhar de uma forma diferente ele vai continuar fazendo a regrinha dele que é passo pra frente na hora de fazer a pergunta ou acrescento o not na hora de fazer a negação bom pessoal espero que vocês tenham entendido aí como é que a gente trabalha para fazer as frases no passado que vocês consigam agora estruturar quando quiserem falar o que vocês fizeram no final de semana com os amigos de vocês consigam compartilhar essas ideias e se tiverem qualquer dúvida manda aí pra nós escreve um comentário manda uma dm e é isso aí e se tiverem qualquer dúvida